Olá, pessoal! E aí? Estamos aqui de novo com Cat Leather Jackets, onde a tortura continua. Gente, é sério, eu tô tentando não errar tanto, mas tá difícil, gente. Tá muito difícil, tá complicado. É... As partes de VN estão sendo mais fáceis do que o... do que a parte de música. Mas eu vou zerar o jogo. Jogo, eu vou zerar. Bem ou mal, eu vou zerar. Aí a tortura, a gente vê como é que fica no final, tá? Mas é isso, vamos continuar. Tá, você tá aqui agora. Parece que sim. Essa é uma interação interpessoal humana normal. Gente, por que esse povo fala tão estranho, hein? Eu sei que tá querendo se zoar, sei lá, ser estranho, mas não sei. Queria ser assim. Seu Francois... Seu. Seu Francois, lembra a gente de novo por que você tá aqui? Bom, como vocês devem saber, a senhora Itapria recentemente compartilhou comigo o que eu assumo ser os jascunhos das composições de vocês. Ah, é claro que ela compartilhou... E bem, de início eu também não havia entendido. Mas após uma leitura inicial, acho que compreendi a situação. Então eu vim ajudar. Ajudar. Ajudar? Sim, eu submeti suas composições a um grande escrutínio. E devo dizer que infelizmente tá tudo muito ruim. Caralho, que filho da puta! Meu Deus! Dave, quebra as pernas dele. Mete a porrada! O Dave eu acho que quebrou. Ele quebrou. Ele gostava do cara, né? Então ele tá meio que tentando processar o que tá acontecendo. Perdão, não saiu como eu gostaria. Quis dizer que suas composições ainda estão em um nível bem amador. A senhora Heidi me informou que vocês três vão se apresentar ao vivo no final da semana que vem, correto? É, a gente vai abrir pra uma outra banda no Seu Santos. Fantástico! É bom ver vocês adquirindo experiência prática no mundo real. Então, o que eu gostaria de propor é Se, e apenas se, vocês não acreditarem que causaria uma disrupção nos seus ensaios Eu poderia sugerir algumas modificações das músicas e avaliar a performance em si. É aquela coisa, né? Se metendo onde não é chamado. Mas... Vejo que vocês também têm um trompetista. Eu acredito que possam oferecer algumas dicas interessantes. Cara, Seu François, tá falando sério? Você já esqueceu de como tratou a gente no outro dia? Eu, cuzão! Não, não me esqueci. Por isso, gostaria de transmitir as minhas desculpas. Por favor, compreendam que vocês me encontraram sob uma circunstância... Anormal. Eu ainda gostaria de poder ajudá-los. Nem a pau a gente topa isso, né, Priya? Gente, eu... Olha, eu sei que eu já tô o quê? 400 horas dentro desse jogo. Mas ainda assim me dá nervoso esse barulho de água. Quando tá passando a fala. Meu Deus, dá um nervoso. Sei lá, se ele só quer mesmo ajudar. Sério isso? Depois de tudo que você... O que ele disse? Dave? Mano, o Dave... Ele ainda tá com a roupinha certinho. Se ele abrir os braços... Ele é aquele meme do salsicha. Pane no sistema, alguém me desconfigurou. Já tá com a roupinha. É só abrir os braços. Tá calado demais até pra você. Não é ele, não. Qual foi a da vez? Ele... Não tem cabelo. Não pode ser ele, não. Não acredito. Calvície? Esse é o limite da sua compreensão? Dave é tipo... Não, não pode ser a mesma pessoa. Ele não tem cabelo. Como é que pode? E agora que eu me toquei. Dave e Priya estão descalços? O Ian e o François estão de tênis? O que que tá acontecendo? Mas... Você tem algum contato na indústria, né? Gravadoras e tal. Sim, tem. Talvez alguns tenham já mudado de número, mas sim, tenho contatos. Você está me solicitando pra arranjar uma apresentação? É. A gente só precisa que alguém dê uma chance e ouça a nossa música. É só isso que eu pediria. Ou melhor, que eu posso pedir. E se a gente, você, fizer o nosso trabalho direito, eles vão ter que se interessar, né? Você é bem astuta, senhorita Priya. Você sabe que eu não gostaria de causar uma má impressão apresentando vocês como meus mentorados, certo? Você que me fala. Eu, pelo menos, espero que não. Muito bem. Estamos de acordo. Então vamos começar? O tempo não para. Cazuza. Aff. O quê? Não gosto de cazuza, não? Como alguém com tanto cabelo consegue perder tudo dessa forma? Dave, vá tomar no teu cu. Tá? É isso que eu falo. É esse o nosso destino? Nós acordamos todos os dias e lutamos pelas nossas vidas apenas para perecer como cães? Cara, teu pai tem muito cabelo. Relaxa. É, mano. Quem não tem calvície na genética não vai ter. Não adianta. É um traço genético herdado do lado materno. Não. Pera aí. Meu pai é caô. Minha mãe não é. Não. Não tem como. É dele do meu pai mesmo. Puta que pariu. Sério? Puta que pariu. Ih, que bonitinho. Muito obrigado, galera. Nós somos os Cat Leather Jackets. Se quiserem dar uma moral, a gente vai passar o chapéu. É, e... A gente ainda não tem mídia social, mas vocês podem me seguir no pessoal por enquanto. Valeu de novo, seu Sat, pela oportunidade. Obrigado, todo mundo, por curtir o nosso som. É... Tem que ser alguma coisa. Agradece a outra banda por deixar a gente abrir pra eles. E é claro, uma salva de palmas para os... A Danny James Band. Não era outro. Não. Era... Era... Fish Rubber. Que? Fish Rubber... Rain Coats. Danny James Band. Obrigado de novo. E a gente se vê na próxima. Agora... Fish Rubber. Hum, essa musiquinha de gente nervoso. Então, resumindo. Ele disse que pode ir, sim. A gente vai estar lá até no máximo às nove. E ele também falou que tem uma chance do chefe dele ir também. Se isso acontecer, a gente só precisa estar todo mundo na mesma mesa e a bola no gol. Vamos lá, essa é foda demais. Como? Tipo, desculpa perguntar. Mas como tu conseguiu? Eu sei que eu não pareço muito hoje em dia, mas eu era bem conhecido antigamente. A maioria das pessoas... A maioria das pessoas já, pelo menos, ouviu falar de mim. É, assim... Eu não sei se é ossos do ofício. Dá me dar nervosinho. Colocar... Coisa que não só é natural falar, sabe? Esses cavaleiros estão sempre à procura de alguma coisa interessante. Nova, cativante. Acho que me ter apoiando vocês... Dá uma boa perspectiva de abrirmos umas portas. Especialmente agora que eu... Que vocês me têm como consultor, mais ou menos. É... Eu não sei nem o que dizer. Então não diga nada. Isso pode meio que mudar tudo, né? Espero que sim. Pra melhor. Sim, mas tipo, é só uma possibilidade, né? Ainda é nosso primeiro gig e nosso primeiro álbum. Mas eu vejo muito coincidencial em vocês. Não importa que vocês ainda não estejam 100% prontos. Muitas coisas podem ser polidas e lapidadas no processo. As únicas coisas que a gente precisa se preocupar em mostrar são suas composições, sua energia geral e o básico de performance. Então não se preocupe muito com isso por enquanto. E toca normalmente, igual os uns raios. Pri, eu só quero que você fique com os dois pés no chão, tá? Isso é foda sim, total. Mas ainda é só um lampejo de uma possibilidade. É, eu sei. Vou tentar conter o entusiasmo. Mas ainda assim, não dá pra ter só um pouquinho de entusiasmo como um agradinho. Acredito que nós nunca devemos suprimir nossas emoções até se nossas predições não vierem a fruição no futuro. Querida Priya, se você quer aplicar esse entusiasmo em algum lugar, a gente poderia dar uma revisada em algumas anotações que fiz sobre Fangs and Stitches. Claro, bora. E eu encontro você e o Dave mais tarde, tá? Pizza depois do Dr. Trump? Ok, vou avisar ele. Não fatiem muito nossos bebês, tá? Lembrem-se do que eu falei, senhorinha. Um grande músico nunca tem medo de matar os seus queridos. Credo. Credo. É assim que tu fala? Fatiar os queridos? Credo. Eu, hein? Que loucura. Relaxa, mano. Te vejo mais tarde, ok? Ok, né? Ok. Show. Bora. Bom trabalho aí pra vocês. Será que... Unlock all tracks in practice mode. Ih, eu acabei de receber uma... Não sei se deu pra ouvir o... Ou seja, já foram todas as músicas? Skin to Heaven. Sag eu, o que foi? Tchau, tchau. E aí, eu acabei de ver. Man. 運 a ver. Tchau, tchau. E aí, eu acabei de ver. E aí, eu vou voltar para você agora. É isso, que são as músicas. É isso aí. Eu acabei de ver. Amor. Se você, por favor. E aí, eu acabei de ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Com seu amigo da gravadora Mas ele foi meio que um cuzão, né? Sei lá, esse papo tá muito estranho Pro meu gosto Bom, ele não é exatamente meu amigo A gente só se viu uma vez em um open bar Anos atrás Os colegas antigos me deram a referência dele Mas eu realmente achei que meu nome fosse ser um pouco mais relevante pra ele Eu decepcionei vocês Peço profundas desculpas Especialmente por não chegar a tempo para o show Sabe, a pria do passado Ficaria extremamente chateada A pria de agora está ordinariamente chateada Pra ser franca, tô até meio surpreso que você veio Acho Quer dizer, sim, foi meio bosta o lance, tudo foi Talvez você só esteja ainda meio chapada de endorfina do show Mas eu acho que meio que não tô ligando tanto pra isso no momento não Eu sugiro que eles nos contem em detalhe Passado com o Sr. Santos como compensação Ah, você viu o Dave saindo? A gente estava indo atrás dele Não, não, não cheguei a vê-lo Vocês me permitem ajudar? Como um pedido de desculpas? Ah, claro, pô Mas ele estava bem chateado com a gente Você pode acabar levando a noite toda A gente acabou de ter uma briga meio chata Então... Ei, não é ele ali do outro lado da rua? Ah, ele tá comendo um dog Ai, que coisa fofa Foi bem rápido Dave, a gente achou que você tinha ido embora Ah, eu tava indo Eu tava bem irritado E puto também Mas aí, assim que eu travecei a rua Eu senti o cheiro do dogão E percebi que tava só faminto Ah, ele é muito eu Muito well-coded Eu também fiquei pensando que se eu fizesse essa birra Vocês iam depois ficar me preparando com a Priya Eu jamais conseguiria viver comigo mesmo Você disse depois Então isso quer dizer que você não tava pensando em ser da banda? Caraca, gente Claro que não É isso que vocês pensam de mim? Tipo... Eu não colocaria necessariamente desse jeito Entendi Já dá pra parar já Se eu pegar um dogão pra vocês dois Três A gente pode esquecer isso? E fala aí, tio careca Vai querer aqui também um dogão? Eu meio que só tava prevendo grano pra nós três Mas eu te recomendo experimentar mesmo assim Essa por ovo de codorna extra Obrigado, mas dessa vez vou recusar Ah, chatolino Eu não recuso dogão, não Se quiser pagar, tamo aí Valeu por ficar com a gente, Dave Real Cara, eu já te ofereci um dogão Por favor, não me faça me conectar com os meus sentimentos Meu Deus do céu Eu não aguento isso não Toma a gente pra caralho, né? Imediatamente recino minha oferta E quaisquer outras futuras exibições de carinho Abusou Oh, meu Deus Vamos lá, hein Vamos ver Viu só? Você já tá colocando muito mais PSI's Só com os BudBrib Whatever Agora sobe a embocadora Cheguei Tô aqui Perdão Minha mãe voltou pra casa Não tava me deixando sair Antes de ajudar com as compras Já começaram? Você sabia que tem um celular, né? Minha bateria tá zoada Morrer assim que eu peguei o ônibus Mas sério Eu não começaram ainda não, né? Sabe o que é o mais interessante? No começo dessa porra desse jogo Ela tava mandando mensagem pro Ian Fala até a merda de um celular, cara Ela pode co... Não, senhorita Priya Estávamos esperando por você A senhora Aidy disse que gostaria de ouvir todos nós juntos Mãe, vovó D Não se preocupe, querido Tô apresentado Tô em todo o tempo do mundo Legal, mas eu não tô ainda E preciso voltar pro Bico da Tarde A gente pode começar? Aham, é claro Deixa eu só montar minhas coisas Peraí Eu queria saber sobre a embocadura Ah, bom O senhor do Ian E a senhora Ita Priya também Vocês queriam que eu desse uma pequena demonstração? Vai tocar com a gente Que foda Bom, ouviram Não podemos mais apontar a nossa audiência Eu trouxe o bocal, né? A gente tá numa loja de instrumentos, cara Tem literalmente uma parede só de bocal ali Querido, eu adoro espelhos aqui Mas isso não é uma caridade Não tem... Vai meter a boca nas coisas aqui, não Sabe que meu filho nem tem grana Talvez seja tudo bem Desapontar a nossa audiência de vez em quando, né? Palhaça, ridículo Chega! Tô assumindo o controle da situação Bora, fence! É fence de novo? Ou não vou tocar? Ué? Acabou Nossa, quanto tester! Nicolau ali Feito em parceria com Quatin Garoa Studios Feito com Goddor Ah, vai ver com o Dengdor Obrigado por jogar E... E agora? Agora volta pra tela inicial Bom Pelo visto, então, terminamos Né? É... Gente Considerações finais Eu sou muito ruim Então, assim Não deixem com que o fato de eu ser uma merda Impeçam vocês de tentarem jogar o jogo E, tipo assim As músicas parecem super legais Que é um estilo Não muito comum de se ver Que é a mistura de ska com punk, né? Tem... Você começa a ver Nas primeiras músicas Que só tem a bateria e o baixo Que é a Priya e o Ian E depois começa a colocar o O trompete por cima com o Dave Então, muito legal as músicas O único problema é Que eu sou uma porcaria Eu tava errando tudo E eu não consegui jogar direito Por algum motivo Eu não sei se foi A mudança rápida de cores entre si Ou se foi pelo fato Dessa música Esse jogo Essa música tá me dando Eu não tô conseguindo pensar Ah! Pera aí Pronto, acho que agora troca a música Isso, melhorou Então, eu acho que O que acontece Mais nesse jogo É que ele Parece ter sido ser 100% feito Para jogar Com guitarrinha Aquela guitarrinha de guitareiro Tem Elas pra PC E pelo que eu vi no No Twitter oficial deles Da Garou Studios Tem A possibilidade de você usar A guitarrinha pra jogar E parece que ela foi feita pra isso A gente viu no começo Quando eles mostraram Pra segurar o teclado De uma forma de uma guitarra Eu não consigo fazer daquele jeito O meu teclado não deixa Ele é um corset Que tem um Pedaço gigantesco De nada em cima Não tem como segurar Da forma que ele segura Aí eu tentei jogar Normalmente Não deu Porque confunde os dedos Eu não sei se é o indicador Se não é isso Se é aquilo Aí eu Eu tentei trocar os controles Anyway Joguem vocês mesmos É um joguinho BR Tá? Muito bonitinho As musiquinhas Talvez vocês consigam ser melhores Do que eu Mas é isso Não vou platinar Porque eu não vou perder Minha paciência Vou acabar jogando Esse controle longe Não vai dar certo Mas é isso gente Muito obrigado Tá? Espero que vocês Assistam E falem assim Eu consigo ser melhor Do que esse cara E joguem vocês mesmos Tá? Então Nos vemos na próxima Bye bye